Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é a Madadius Gravando seu mais novo CD de vaquejada pra todo o Brasil E pode beber Se alguém me perguntar Se eu já esqueci aquela mulher da blusa amarela Eu não sei se esqueci Mas já substituí Por outra moça mais bela É tão bonita enquanto a outra E ela faz umas coisas que a outra não fazia Nosso amor foi aprovado Carimbado e registrado Tem letra e melodia Ela faz tudo que eu quero Sussurra no meu ouvido e me chama pra namorar Depois que ela dá um beijo Só aumenta meu desejo E eu vou pra te amar Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Alô, meu grande amigo e compositor Cid Baiano Obrigado pelo sucesso Tamo juntos Eu sou o amado dela O amado dela O abajo A meia luz Ela logo me seduz E eu durmo do lado dela Todo dia Todo dia a mesma coisa No frio da madrugada Eu sou o seu cobertor É tanta paixão É tanta paixão violenta Nossa cama não aguenta E quebra de tanto amor Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Ela roubou meu coração Ela roubou meu coração Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Eu sou o amado dela E ela é minha paixão Martins Divulgações Alô, vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil Aqui é a maradilce lançando seu mais doce E ela é de vaquejada Telefone sucesso É 099-9816-2210 Engenho e derramando Bebote Hoje eu vou beber Pra esquecer a mulher da minha vida Aquela ingrata, aquela bandida Por causa dela Por causa dela eu estou aqui No bar A minha vida Daqui pra frente não sei como vai ser Bebo pra dormir, acordo pra beber Compadre Betinho Me mostra a saída É com você, compadre Betinho É com você, compadre Betinho Uma damada é Deus Tira essa mulher do seu pensamento Procure esquecê-lo ou tente dar um tempo Senão essa mulher vai acabar lhe matando Será que essa mulher é do tipo daquela Do short apertado ou da brusa amarela A paixão é trovada pra quem está amando Canta Madenis Amigo, se encontra ela Mande me avisar Passe uma mensagem no meu celular Fala que não há o que estou me afogando Amigo, seu conselho é bom Mas eu vou lhe dizer Quando a gente ama A gente tenta esquecer Bebendo todo dia Eu tô me lembrando É com muito prazer Que eu convido meu grande amigo e cumpadre Betinho de Cachoeirinha Cante comigo essa dedicação Amo enchar o copo e derramar Pode beber Eita Madenis Agora é nóis Balança os copos e a rocha vaque Padre Madenis Tira essa mulher do seu pensamento Procura esquecê-la Ou tem de dar um tempo Se não essa mulher Vai acabar lhe matando Será que essa mulher Ela é do tipo daquela Do short apertado ou da brusa amarela E a paixão é trovada pra quem está amando Canta comigo Madenis Amigo Amigo se encontra ela Mande me avisar Passe uma mensagem no meu celular Fala aqui no mal que estou me afogando Amigo seu conselho é bom Mas eu vou lhe dizer Quando a gente ama A gente tenta esquecer Bebendo todo dia Estou me lembrando Eu tô me lembrando Estou me lembrando Eu tô me lembrando Eu tô me lembrando Martins Divulgações Hoje eu dei Logo pros cavalos na pastagem Arranjei hoje não só da garagem Vou me desligar da internet Hoje eu quero Curtir outro programa Está de boa Não quero o movimento da cidade Tem farra programada na lagoa Varedão tá no pino Jete no reboque Vou sair de mansinho Na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai Jular com chique e boa Tá sim de novinha Vai da farra na lagoa Varedão tá no pino Jete no reboque Vou sair de mansinho Na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai Jular com chique e boa Tá sim de novinha Vai da farra na lagoa Quer mandar um grande abraço pro meu grande amigo compositor, pro meu melo Obrigado pelo sucesso, tamo juntos? Hoje eu dei, folga pros cavalos na passagem Arranjei hoje não só da garagem, vou me desligar na internet Hoje eu quero, curtir outro programa está de boa Não quero o movimento da cidade, tem farra programada na lagoa Varedão tá no pino, jete no reboque, vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zula com chitibô, dá sim de novinha, vai dar farra na lagoa Varedão tá no pino, jete no reboque, vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zula com chitibô, dá sim de novinha, vai dar farra na lagoa Varedão tá no pino, jete no reboque, vou sair de mansinho na minha Amarok Hoje o vaqueiro vai, zoar com chique de boa Tá assim de novinha, vai da farra na lagoa Quero mandar um grande abraço aqui pra meu grande amigo Paulo da Super Frango e seu filho Paulo César Tamo junto, pode beber Cuxo no Rato Boa e Cabo Amar Martins Divulgações Alô meu grande amigo que cantou o Newton High Bora tomar uma lá na Newt, lá em Maracasso Mera Lá no Bar Três Corações Pode beber Perdi a minha mulher na mesa daquele bar Quando ela me encontrou com a outra em seu lugar O dedo diz que eu dei, machuquei seu coração Ela me deu desprezo quando eu lhe pedi perdão Quando eu cheguei em casa, eu não soube explicar Minhas malas lá na porta já estavam a me esperar Vendo que não tinha jeito, entrei num carro e saí Levando dentro do peito o amor que eu perdi Na viagem que eu fiz, condestino ao Maranhão No volante do meu carro, ouvindo brega e canção Olhei no retrovisor, vi o meu rosto molhado Era eu mesmo chorando, igual um bebê chorão Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Perdi a minha mulher por um amor proibido E depois de uma semana, me deixou por outro ano E a mulher que era minha, hoje já tem outro dono Tô na rua da amargura e hoje não tenho ninguém Vou sair de São Luís com destino a Belém Lá em Maracaxumé, vou abrir o porta-mala Vou soltar o som do carro pra esquecer esse alguém Tomando uma pra fazer bem Tomando outra pra esquecer esse alguém Tomando uma pra fazer bem Tomando outra pra esquecer esse alguém É por isso que eu sou aquele mais apaixonado desse casinho E pode beber Martins Divulgações Essa canção eu quero dedicar com todo carinho Pra meu irmão e patrocinador E da dois, tamo juntos E pode beber Hoje eu acordei mais cedo pensando em você Eu vivo tão apaixonado e só você não vê Você arranjou de ouro e eu sou fantasia Você rasgou o meu retrato e me fez covardia Quando eu lhe engrandeço, você me rebaixa Quando eu estou chorando, você acha graça Somente quando estou bebendo, você vem me ver Eu vivo pelo mundo sofrendo e pelos bares bebendo, culpando você Por que será, meu Deus, que eu sofra assim, desse jeito? Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Por que será, meu Deus, que eu sofra assim, desse jeito? Com essa dor do meu peito Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você E o telefone do sucesso É 099-9816-2210 E pode beber Só que este sofrimento está chegando ao fim Tem uma bonequinha linda Tem uma bonequinha linda gostando de mim Este seu namoradinho vai romper contigo E aí você vai chorar E vai me pagar o que fez comigo Por que será, meu Deus, que eu sofra assim, desse jeito? Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Por que será, meu Deus, que eu sofra assim, desse jeito? Com essa dor do meu peito Que está doendo pra valer Eu não sabia Que isso ia acontecer comigo Para mim foi o castigo Me apaixonar por você Amor, vaqueiros e vaqueiros do Brasil Aqui é a Maria Dilson lançando meu mais novo CD de vaqueirada Pra todo o Brasil E o telefone de sucesso é 099-9816-2210 E pode beber Tô te seguindo pra ver se me encontro Do desencontro que você me fez Se der um desconto pra você eu conto Fico no ponto pronto outra vez Perdoa o que me fez Te amo outra vez Perdoa o que me fez Te amo outra vez Vou no compasso pra passar o tempo Não passo lento pra poder chegar No território do seu pensamento Só pra você esquecer de lembrar Que eu só sei amar A quem não sabe amar E eu só sei amar A quem não sabe amar Meu coração virou reincidente Inconsequente Inconsequente age sem pensar E vai se apaixonar Pra me fazer chorar E vai se apaixonar Pra me fazer chorar Nocauteado estou entrando em coma Tem hematoma Tem hematoma O meu sentimento Porque você só me negando amor Não sara por fora Nem curar por dentro Porque você só me negando amor Não sara por fora Nem curar por dentro É só paixão E pode beber Tome uma dose de vergonha E vem embora Pra nós agora não tem passado E nem ex Esqueça tudo Meu bem O que aconteceu Que eu sou só seu É amor A primeira vez Esqueça tudo Meu bem O que aconteceu Que eu sou só seu É amor A primeira vez O passado Para nós Virou presente Seus beijardentes Aliviou Minha paixão Meu coração Para outro Está fechado Meu coração Para outro Está fechado Apaixonado Eu esqueci Te amei Eu sou raqueiro Eu sou raqueiro Estamos juntos Eu sou raqueiro É amor A primeira vez É amor A primeira vez Esqueça tudo Eu vou Eu vou beber 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 Por causa dela Por causa dela Por causa dela Corro risco de morrer Eu vou morrer Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela Por causa dela Corro risco de morrer Eu vou beber Eu vou beber Por causa dela Por causa dela Corro risco de morrer Eu vou beber Eu vou beber, por causa dela, corro o risco de morrer No WhatsApp ela já me excluiu, no Face também saiu, só falta o Instagram Ligo pra ela, mas ela não me aprende, sei que ninguém não entende, mas é dela que eu sou fã Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela, corro o risco de morrer Eu vou beber, eu vou beber, por causa dela, corro o risco de morrer Oh, paixão, é por isso que eu sou o vaqueiro mais apaixonado desse Brasil Oh, beleza Oh, paixão, é por isso que eu sou o vaqueiro mais apaixonado desse Brasil